E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Crusader Kings 2 com a dinastia Bill Mundi da última vez, vocês se lembram aqui, que eu, que eu, se eu não me engano, se eu não me engano não, conquistei duas, dois condados aqui ó, esse e esse, e tem claim, eu posso pressionar claim a mais um, se eu não me engano eu posso atacar o Lide aqui ó, e pressionar um claim a, deixa eu ver aqui ó, York Holdings, não, eu perdi pressionar um claim a alguma coisa por aqui ó, Isso, o Earl de Kildale, se eu não me engano, isso exatamente, aqui pra Konashita, por quê? Porque se eu não me engano ele tem um título, não é, ele tem um claim, é o claim dele, exatamente, ele vai virar Earl de dois condados, eu posso pressionar, e eu pretendo pressionar isso agora, assim que cair um pouquinho mais a opinião dos vassalos, que aí não, quer dizer, aumentar, cair aqui e aumentar na prática, e é isso, bora continuar o jogo Guerra Santa, vocês me deram sugestão, quero fazer Guerra Santa sim, quanto a Dinamarca, mas ainda não, é, Guerra Santa eu posso fazer com qualquer governante, com esse aí, vamos acabar primeiro, já tá mais velho, vá lá, deixa eu ver, o Marshall Neoconsul, Ahn, o que que vai acontecer? Quanto que é o Marshall dela? 17, é muito bom, mas ela já tem 56 anos, e desse cara é 17 também, ele tem título, ela não, eu não vou substituir uma pessoa que não gosta de mim menos 6, para uma que não gosta menos 100, então ó, vai embora, vai, ela fica me enchendo o saco aí, eu nunca gostei dela mesmo, esse rei tem um amante, e 5 filhos bastardo, 4, 4 bastardo, enfim, o que que o meu bastardinho quer? Aqui ele vai ser, é, tá bom, ele pode ser vergonhoso, nem todo bastardo é perfeito né, enfim, você já tem filho cara? Não tem, então mulher, que é minha neta né, ela tem? Ela tá grávida? Nem grávida ela tá, rapaz, dá um jeito nisso, oxe, dá um jeito nisso, vamos lá, precisa de herdeiro, depois dela, tá meio difícil arrumar herdeiro, tudo bem que a Dinastia não acaba, o que que vai acontecer? Ou a facção perigosa, ah, aqui, deixa eu ver, then the whole court was busy, my spouse with influence made, my daughter was a fair public, eu vou ganhar um triste cínico então, porque eu não tô nem aí, eu tenho 4 filhos bastardo, e não vou abandonar a amante, vambora, o que que tá acontecendo aqui? Quem é que eu tô tentando tirar das facções? Durham, eu já tirei? World Durham, deixa eu ver, Devon, Durham, não, mas eu tenho que tirar, tirando ela das facções as coisas já melhoram aqui pra mim, beleza? A facção tá perigosa, blá blá blá, mas, hum, eu vou dar um jeito, lembrando que sim, eu sei, disseram no meu comentário que a Notúmbra não tinha acabado ainda, eu sei, eles ainda tem esse negocinho aqui, mas eu não tenho claim, não posso declarar, eu posso. Posso reclamar pra ela que não é minha vassala, portanto, não vai adiantar nada, fora que eu tô com uma trégua, mas logo eu espero destruir a Notúmbra, certo? Logo, logo, eu só não vou arriscar a fabricar mais claim com esse rei, porque ele já tá com 55 anos, opa, vamos ver se ela sai das facções aqui. Isso, saiu das facções, beleza, nossa, Spymaster, isso é muito foda, cara, tirou ela das facções, ela vai sumir, deixa ela sair. Legal. Agora, preciso tirar vassalos mais poderosos, temos o Duque de Mércia, tem três aqui, com dados, e o Príncipe Arcebispo de Kent, que tem dois ducados aí, pertencentes a ele, ele é bem mais perigoso, e é ele que nós vamos tirar as facções agora, certo? Lembrando que eu não tenho uma aliança com ninguém pra eu atacar a Konashita, não, eu só tenho pacto de não agressão, por enquanto, eu tô sem aliados, não que eu precise deles, mas, enfim. Deixa cair bastante opinião aqui, ou seja, aumentar, olha, já posso tirar ele, haha, vamos obrigá-lo então, obriga. Aqui, ó, 120 meses, cara fora das facções, excelente. É uma pena que eu não possa tirar até 2 de abril de 1051, vixe, eu vou deixar ele morfando aí, em Kent, esse é que é o problema, né, cara? Esse é que é o problema, mas tudo bem, a gente dá um jeito nele depois. Deixa sumir a sua opinião, que afinal, meus assalos não gostam nada de mim, embora nenhum deles ouse se rebelar contra a Cutthread, o Conquistador, ele é conhecido como o Gordo, mas eu acharia melhor ele ser conhecido como o Conquistador. Enfim, o Airsten, meu outro filho bastardo, quem vai te educar? Eu? Acho que não, né, eu já tô educando. Não, eu já sou teu educador, o maldito. Ah, Educate. Eu quero continuar sendo seu educador, exatamente. Tava olhando o lugar errado. Enfim, vamos conceder, enquanto isso, mais alguns títulos de comandante. Olha, eu posso usurpar um título? Qual? Perco 5 de ouro, 10 de ouro. É, ela já não gosta de mim, né? Vai lá. Você, nossa, cada comandante ruim que tem aqui. Olha só, terrível. Nem poderia ser chamado de comandante, enfim. Posso usurpar o ducado de essa. De novo? Não. Já tenho muito ducado. Deixa quieto. Deixa quieto. O que eu quero mesmo é fundar o Império. Nossa, já tá me abriu. Colocar ele pra tirar mais um vassalo da facção. O Duque de Mercer, no caso, que é poderoso. A gente tira os duques, depois a gente se preocupa com os condes, certo? Duque de Mercer, vaza daí. Esse Spymaster, ele tá sendo extremamente eficiente. Eu tô gostando dele. Nesse negócio de tirar vassalo. Enfim, menos um de opinião. Vamos atacar logo, vai. Tô cansado de esperar. Declarar a guerra pra pressionar a claim desse Earl, de 40 anos, a Konashita. Que esse daqui já é meu vassalo. Lembrando, ele já é meu vassalo. Ah tá, ele é vassalo da minha neta. Mas enfim. É meu vassalo, cara. Meu vassalo indireto. E... Deixa eu ver o outro cara que eu posso pressionar a claim. Deixa eu ver aqui. Esse daqui não é vassalo de ninguém. Exatamente. Então vai ser dele mesmo que eu vou pressionar. Vamos lá. Declare a guerra. Konashita. Send. Pá. Ele cada tem 10. Pá. Nossa. É aliado com o Conde de Paris. Que medo. Como eu estou com medo. O quê? Ele tem um baronado em York. Como isso foi acontecer? Não sei. Também não me interessa saber, vai. Vamos lá. Chama as tropas de todos. Chama as tropas dos vassalos. Chama as tropas de todo mundo. E bora. Lutar. Contra. Esse cara. Vamos lá. Todos vocês. Calma aí, calma aí, calma aí. Você está passando por York. E você também. Não é para passar por York. É para vir para Derby por aqui. Você é para vir para Derby por aqui. Deixa que esses rebeldes vão fazer o serviço deles. Para a gente. Opa. Ele pegou. Alguém ali. Tudo bem. Não tem problema. Vamos expandir mais esse território. Esse rei é conquistador mesmo. É assim. Esse é o... Como ele é conhecido. É assim que ele é. É assim que ele sempre vai ser. Contra. Ele vai liderar também. Reconquistador. Líder. Lidera. Cara bom. Deixa eu ver se é melhor liderar flanco. Eu acho que não, né? Deixa eu ver. É... Não. É moral de defesa e tal. Não tem nada de flanco aqui. Ele pode liderar tranquilamente. Vamos lá. Olha só. 600. O exército dele. Está vindo para cá. Onde é que você está indo? Você está indo para Chester? Vamos nos encontrar em Chester também. Ah. Vai fugir? Vai não. Vai não. Vai não. Peguei. Já era. Estou ganhando em 20... É só isso que ele tinha? Estou ganhando em 26%. Beleza. No meio do caminho vamos derrotar esses saqueadores. E vamos lá tomar o... O que ele tem. Ok. Ok. Beleza. Saqueadores foram embora. Agora está na hora da gente cercar a Konachi, tá? E daqui a gente não sai. Cruzem o estreito. Bora para a Irlanda. Olha só. Eu perdi o treino de paciente? Perdi. Não sou mais paciente. O cara está ficando velho. Está ficando chato. 1º de janeiro de 1052. Cheguei. Cheguei na minha... No meu destino. Konachi. E olha só. Vou liderar. Vou governar a Bretanha. Finalmente. De oeste. Desculpa. De leste a oeste. Olha só. Literalmente. De leste a oeste. De oeste a leste. O meu steward morreu. Nossa. Foi morto por camponeses. Nervosos. Tá bom. Coloca a taxa aqui em... Cornwall. Não. Em Bedford. Vai. Por favor. Sai de onde você estava. Esses camponeses. Camponeses são foda, viu? Beleza. Olha. A opinião que o Papa está melhorando pra caramba. O que está acontecendo? Vamos ver o que vai acontecer. Esse bispo aqui. Ele tem um título. E essa mãe aqui. Ela tem um título também. Só que ela é condessa. E ele é... Simplesmente um bispo. Que tem um título insignificante. Então. Eu prefiro perder a opinião com o bispo. E ganhar com a condessa. Que tem um título mais importante. Então vamos lá. Sigamos em frente. Vamos conquistar mais um. E será que eu já vou conseguir formar o Império da Bretanha com essa conquista? Será? Será? Fala nisso, minha neta. Você já tem herdeiro? Tem. Ela tem uma filha. Blaya. Blaya. Blaya Catraidsdottor. Muito bom. Já tem uma bisneta. E esse meu filho aqui, bastardo, já tem também uma filha aqui. Enfim, é da minha dinastia e fica tudo certo. Bom. Pelo menos a dinastia está garantida. Olha o meu outro bastardo. Chegou. Chegou na maioridade. Avstan. Meu segundo bastardo. Vamos casar você. Arranjar casamento para você. Vamos casar você com... Espera aí. Não é aqui. É aqui. Com alguém. Com a Rainha da França. Será que a Rainha da França se aceita casar com um bastardo? Beatrice? Ah. Será? Beatrice. Não. Então, para. Ela tem sete anos. Agora que eu estou vendo. Vai. Não vai rolar. Eu já quero alguém que tenha mais ou menos a idade dele. Ou não. Tipo Agnes. Olha só. Agnes. É uma cortesã de praga. É muito mais do que você pode querer com um bastardo. Olha só. Ela é até bonitinha. Vai lá. Casa com ela. Agora. Ouviu? Casa agora. Ela. Como é o segundo bastardo. Acho que bastardo não dá aliança mesmo. E nem que seja. Ele é um cara bastardo. Ele não é oficial. Ele nunca vai herdar nada. Ele está livre. Ele é livre para casar com quem ele quiser. Beleza. Está feito. Sem esses títulos de nobreza. Esses pesos de ter que se casar com aliança. E blá blá blá. Que a nobreza tem. Ele está livre disso. Está livre desses encargos. Vamos lá. Segue em frente. Estou com 43% aqui de... 58%. Já. E vamos direto para a capital de lá. Olha só quanto saqueador. Ha. Ah. Eles estão me cercando aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. 58%. 78 agora. E ainda prendi um cara aqui. Legal. Vai continuar preso. Eu vou cercar a capital de vocês. Tá. E vocês vão logo se render. Entenderam? É a primeira vez que eu ataco o reino de vocês. É a primeira vez que vocês se metem comigo. E vocês não vão querer se meter comigo de novo. Apesar que vocês não se meteram comigo. Fui eu que ataquei vocês. Mas não importa. Não se metam comigo. Vamos lá. Ah. Vai. Segue em frente. Eu ainda preciso acabar com todos esses saqueadores. Isso não é legal. Isso não vai prestar. Mas enfim. Vamos lá. Olha. Teve uma revolta. No reino de Ulaid. Tudo bem. Que seja. Eu não tenho nada a ver com essa revolta. Se eles estão sem tropas. E vão acabar perdendo também. Não é problema meu. O claim está sendo pressionado. Isso é o que é importante. Ó. Acabou o antepapado do Nicolau. Sabia que eu não ia durar. Não costuma durar. Enfim. Deixa eu ver. Vará. Que esse bastardo seja bem educado. O que? Já colocaram outro antepapa? Interessante. Legal. 96%. Logo, logo. Acaba. Ó. 99%. Daqui a pouco dá 100%. Automaticamente. Ó. 100%. Nem precisa esperar a guerra acabar. Ofereça paz. Já era. Meu reino foi aumentado. Meu reino foi ampliado. Olha só quantas terras eu tenho na Irlanda agora. E já posso criar? Não posso criar ainda. O Ducado. O Ducado é um império da Bretanha. Fica uma grande pena. Mas enfim. Vamos lá. Acabar com alguns saqueadores. E aí eu prometo que eu mando as tropas dos vassalos embora. Que eles já estão pé da vida comigo de novo. Como sempre. Mas vamos lá. Vamos lá. Chega aí. Luta com esses saqueadores. Ok. Venci. Tira esses saqueadores de York. Que eu não aguento mais. E esses caras que estão saqueando a Terra de Quentes. Bom. O cara não está entrando mais na facção mesmo. Tira também. Vamos lá. Limpa. O território. Da Saxo-Britânia. De. Saqueadores. Agora. Não quero mais. Pronto. Ganhei. E. Vamos para. Sussex aqui. Eu ia falar Surrey. Enfim. E limpa. Limpa. Ok. Pode debandar as tropas. Já fizemos o nosso papel. Livre de rebelde. Livre de tudo. Vou salvar. Salvar o jogo. Agora. Salvar aqui. Já passaram há três anos. E o rei. Cutraed. Conquista. Mais. O rei Cutra é de conquista a mais. Olha só que maravilha. Agora se eu for fazer alguma guerra. Vai ser a Guerra Santa mesmo. Contra. Olha só. O Avstan quer juntar o Cavaleiro de Santiago. Até um bastardo pode encontrar honra nos Cavaleiros de Santiago. Vai. Vá. Pena que você descasou. Olha. Eu tinha arrumado um casamento para você. E você descasou por causa disso. Deixou ela. Na mão. Hein. Safado. Tá bom. Fazer o que? Mais saqueadores. Ah. Não aguento. Toda hora. Toda hora. Caiu em Dorset. Minha neta que me avisou. Falei. Você tá grávida de novo? Você tem que produzir um herdeiro. Para a opinião dos vassalos aumentar. Né. Que ela baixa quando herdeirar. No caso. Não que eu não possa viver com isso. Eu posso. Mas. Vamos lá. Agora esperar o tempo passar. É ver o que acontece. Esperar a opinião dos vassalos melhorar. Temos o. Declarar a guerra rei da Jamaica. Quando for necessário. Deixa eu ver os pactos dele. Ele. É aliado do rei da Finlândia. E do Warchief aqui. Dos. Jons Vikings aqui. Rei da Finlândia? Não. Ele é o Spimaster? Como assim ele é o Spimaster? Ih. Aquele evento trocou o Spimaster. Tô vendo que não tava tirando ninguém da facção. Ha. Cada uma. Agora nós temos a Duquesa de Mércia E o Duque da Stengler Mas a Duquesa de Mércia é mais perigosa do que o Duque da Stengler Então Minha nova Spymaster Por favor Dê um jeito nela Caramba Mas esse Spymaster é melhor O fonte sua Espera um pouquinho Desculpa, vou ter que te trocar Tudo bem que ela é vassala Tem títulos, ele não Mas esse Spymaster é muito bom Cara, ele só tem 17 anos É um mestre das intrigas 15 de intriga, bastante Vamos torcer pra que ele faça serviço E eu acho que aquela Spymaster vai se juntar A mais A mais aqui Mas enfim, temos que tirar a Duquesa de Mércia Do Não do poder Da facção Ainda bem que eu não tirei aquele Duque porque ele morreu Ela tem 29 anos Ela tá nova ainda Vai dar trabalho por muito tempo Não só pra mim, como pra minha herdeira Deixa eu ver Quem mais Temos o Duque da Stengler de 19 anos Agora Bem poderosinho Tudo bem que os Duques da Stengler já foram mais poderosos Agora A Dyfed, por exemplo É Pertencia a eles Hoje não pertence mais Por causa de uma revolta Vocês devem se lembrar Faz muito tempo Mas enfim Olha, ficou diligente Esse bastardo Tá ficando um bastardo Bão, hein O Airsten Fala nisso Quais outros bastardos que eu tenho? Ah, ele é o mais novo Quem que tá educando ela? A Blaya A minha prima A mãe dela Olha só Opa Fala nisso O O Treda Você Deixa eu ver se eu caso você com alguém Sei lá Se eu ganho aliança por casar bastardo Mas Cara, ele tem 14 anos Vamos tentar casar Ele que é a minha bastarda Vai lá Tentar arranjar Aqui, ó Vai me dar aliança? Não sei Que era bastardo Mas vamos ver Tenta casar os dois Ih, aceitou Vamos ver Vamos ver Porque ele vai ser um aliado Preciosíssimo Dá pra formar Excelente Vai ser um aliado Preciosíssimo Contra o rei da Dinamarca Legal Olha a Austrália Aceitou Apesar que a Dinamarca Não tá forte não Finlândia Finlândia mais ou menos Não é lá aquelas coisas Acho que dá pra aguentar ele sim Mais mercenário, gente Acho que dá pra aguentar sim Meu chanceler morreu Que interessante Vamos nomear um novo chanceler Vinte e oito Porra Isso é que é chanceler Isso é que é chanceler Tem que usar as habilidades dele Pra fazer alguma coisa Vamos ver Melhorar a opinião com algum vassalo Porque eu não vou mais Fabricar claim Com um rei tendo 60 anos Ele pode morrer a qualquer momento É Duque da Stanglia Tentar melhorar a minha opinião Com ele Vai lá Não, não, não Aqui Aqui Pronto Duque da Stanglia Faça alguma coisa Melhor a minha opinião com esse cara Agora Enfim Eu posso reclamar Burgundia? Por quê? Por quê? Pra mim? Ih Eu tenho um claim No rei da Burgundia Mas não vou Não que eu não queira Não que eu não queira É que Vocês sabem que o meu objetivo é Bretanha Eu não vou ficar saindo do objetivo Conquistar a Burgundia Burgundia não vai ter Adicionar em nada Pra eu criar o Império da Bretanha Nada Zero por cento Somos bretões Na Bretanha ficaremos É assim Opa O que que acontece? Aqui eu ganho o Trait de Bêbado Ora, não quero Prefiro ganhar Temperado E vamos ver aqui Aqui eu ganho de Casto Aqui eu posso ganhar de Lustful Ou Cruel Qual que é mais chance? 50% de nada acontecer Como ele já é Cruel Lustful é melhor Ah, legal Ele continuou Cruel Não durou nada Tudo bem O que que tá acontecendo? Você, minha filha Se case com o Comandante da Polônia? Minha filha O marido dela morreu? Morreu Ele era velho também Aceita O que que se case com o Comandante da Polônia? Não, não tem problema Falar nisso, Polônia Polônia Cadê a Polônia? Polônia Polônia se perder Ela tá aqui Não, vou me arar com vocês Não, tá louco? Tá louco Pressionado no meio de um monte de reino aí Vocês estão mais ferrados Daqui a pouco Isso Vamos obrigar a vassala A sair da facção Very good Very good Sai da facção aí Duquesa Falar nisso Duque de Essex Tá achando que só porque Tô melhorando a opinião Você vai se livrar? Você vai sair da facção também Vaza Vai embora O que? Tá Deixa eu ver quem que eu posso prender aqui Eu posso prender a Duquesa de Merce Mas eu não vou Ela já saiu das facções Deixa essa tarefa pra minha herdeira Se caso Esse meu rei morrer Olha o meu Marechal também Batendo as botas Esse Marechal é bom, hein Vai treinar a tropa, meu filho Treina a tropa em Lester Vai Bom Tá tendo uma revolta Essa revolta é onde? Hum Revolta Valdense Opa Deixa eu dar uma olhada Nas Religions aqui, ó Deixa eu ver Hum Ele não conseguiu melhorar a opinião Bom Não tem Valdense no meu território Nada que eu tenha que me preocupar Nada Por enquanto Ficar de boa Ah, não, cara Não Você tá de brincadeira comigo Mais facção perigosa Peraí, peraí, peraí Que facção que é essa? 74% Ah, é por causa dele, né Por causa do Duque e da Stengler Esse cara tem que trabalhar logo Esse meu Spymaster Se não Tô ferrado Só que peraí Prender a Duquesa de Merce Não seria uma má ideia Por quê? Porque ela vai continuar presa Até a minha herdeira É verdade Peraí Chama minhas tropas pessoais Vamos até a capital Dela E vamos aprisionar ela Tem essa não Vamos juntar aqui em Chester É um problema a menos Pra minha herdeira Pra quando ela sumir É verdade Um problema a menos Tá certo Ó, morreu o Pava Tem um novo agora Beleza Será que esse rei vai enfrentar? Ó, ela teve um filho Nossa Thurfrith Thurfrith É, esse é o nome do filho dela Bem complicadinho de falar Ele acabou de nascer Em 1056 Ó, 21 de fevereiro de 1056 Tem um bisneto e herdeiro agora Interessante Vá lá Vamos prender essa Duquesa Prendi Ha! Sem rebelião Ok Ela tá presa agora Não que ela apresentasse um perigo pra mim Não pra mim Mas ela apresentava um perigo pra minha herdeira E isso Eu não posso Aí ó Tirei esse cara Isso eu não posso aceitar Certo? E mesmo se ela morrer na prisão Os herdeiros ainda são muito jovens E não vão poder assumir por muito tempo Certo? Excelente O herdeiro dela tem quantos anos? 3 É, no mínimo por 13 anos Ele não vai entrar em facção Vai lá Mais facções? Ahn Alfred De Devon Você Tá meio Chatinho Vamos tirar você da facção Exato E olha Sei lá, hein Esse cara tá vivendo Vivendo Vamos ver Se ele não morre até o fim do vídeo Quer declarar a Guerra Santa pra tomar Dunbar Não, eu posso declarar a Guerra Santa pra tomar tudo Não só Dunbar Pera aí Dependendo do que for Eu já chamo agora Declare War Ó Holy War For Albany Posso chamar pra conquistar Todo esse ducado Apesar que não são terras Deixa eu ver For the Isles Eu quero esses aqui Esses que abarcam Essa partezinha aqui Moray Man Não é Lothian Isso Vamos declarar a Guerra Santa então Vamos lá Agora Pro ducado de Lothian Aí eu já entrego esse ducado Pra alguém Talvez pra algum nativo Não sei E pra algum claimant do Reino de Alba Sei lá Vamos lá Pra quê, né Manda Holy War Agora E deixa que eles venham até mim Deixa que eles venham até mim Vamos dar mais coisa pra eles se preocuparem E que entre o Rei da Finlândia Que entra Meu ouro compra mercenários, cara Tem essa não Vamos mostrar pro Reino de Dinamarca Quem é que tá mandando aqui Vamos lá Junta Aqui em Durham Todos vocês E bora acabar com eles Opa O quê? Eu tenho uma nova herdeira Como assim nova Herdeira Ela sempre foi minha herdeira Esse jogo tá maluco Eu achei que ela tivesse morrido Princesa Seafly Da Polônia Não, cara Não Não Peraí Isso daqui tá fugindo da lógica Eu não entendi O jogo só pode ter bugado Só pode ter bugado Peraí A minha neta Ela está viva Muito viva A minha lei de sucessão É Agnático Cognático Primogenitura Peraí que mudou Minha sucessão Rapidinho Acho que o jogo deve ter bugado Peraí 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 Calma aí que eu já volto Essa é uma coisa que eu não entendi Ainda Recarreguei o jogo Sério Eu não entendo como a herança pode ter mudado da minha filha pra minha neta do dia pra noite Peraí Vai Casa esses dois Aceita A não ser que a minha neta se uniu a alguma Ela não pode Essa que é a questão Ela não pode Ela não faz parte de nenhuma facção Ela continua a duquesa A duquesa Wolfhild E daí que ela tá em batalha Ela é minha herdeira Olha só Herdeira do Condado de Dublin Como assim? Condado de Dublin Ela é minha herdeira Não, impossível Impossível Se eu jogo com a outra herdeira lá Ferra tudo Porque ela não tá casada matrilinalmente O título passa da minha dinastia Não sei o que o jogo aprontou Não sei Não sei mesmo Mesmo Peraí Esse negócio ficou meio 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 estranho Ela não tem Enfim Não vou chamar o Rei de Austrasse ainda Eu espero que seja um bug temporário do jogo Espero Vamos ver Porque Eu não vejo motivo pra mudar a herança A lei de sucessão não deixa Olha só Mudou A Wolfhild agora é terceira na lei de sucessão Ela era a primeira Não 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 entendo Não entendo o que aconteceu Sinceramente Não entendo Tá complicado hein Porque se aquilo acontecer Já era Sério mesmo Já era Não há o que fazer Apesar que a Wolfhild tá pressionando Uma claim dela Eu não sei Eu não sei hein Eu não sei o que pode ter tirado ela da lei de sucessão Ah Aqui a Seaflight tá presa Espero que ela morra Porque Não Se ela morrer O segundo anel de sucessão Quem é? É o filho dela O Gnevofos Aí E ele não pode Simplesmente não pode sumir Peraí Calma aí Alguma coisa aconteceu Alguma merda aconteceu Ó Alguma merda aconteceu Eu tenho que cuidar disso Antes que vire uma bagunça Antes que eu Que eu perca Enfim Toda a minha O meu esforço Eu tenho que Eu tenho que dar um jeito Tenho que dar um jeito Peraí 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 Vamos lá Ó Ninguém quer se unir a plot Ninguém Isso aqui não tá certo Alguma coisa aconteceu É impossível Nunca vi isso acontecer antes No Cruzeiro Kings 2 Ela chegou na minha corte Chegou na minha corte Ó Herdeiro não casado Eu vou ter que Eu vou Ransom Prisoner Cara Não tem sentido isso Não tem sentido Sinceramente não tem sentido Olha só Moleque que nasceu Tem um ano de idade A Wolf A Wolf Como isso aconteceu Como Impossível 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 Eu ainda tô me perguntando A Wolf Que é a minha herdeira Olha só Ela tem Tem dois na linha de sucessão Depois dela Ah não É primogenitura Cara E o meu rei Tá perto de morrer Esse é que é o problema Se ele não tivesse Eu só tenho uma solução Uma Legitimizar o bastardo Uma solução Cara Com essa Eu não contava Legitimiza Agora E coloca ele na linha de sucessão Do it Pronto Uma lenda de sucessão Eu tenho agora E tem um novo herdeiro É o jeito Tive que legitimizar o bastardo Se não Perderia Agora Não perco mais É o jeito Era pra Menina herdar Mas ela não vai herdar Nada Por causa do Do Enfim Por causa do De tudo Olha Pera aí Olha a Dinamarca Eu Cara Não entendi Não entendi Se vocês entenderam Por favor me explica Eu não entendi nada Mas vamos lá Acaba com Com esse exército Dinamarquês Ó Deixa eu ver Líder agressivo Isso é ótimo Eu já tenho moral defensiva Vamos Líder Aqui ó Vamos inspirar as tropas Deixa eu acabar com ele Então eu já encerro o vídeo hoje Porque hoje já foi Demais Demais Foi muita emoção Com um coração só A solução Foi ter que legitimar Meu bastardo E legal Acabou Próximo vídeo Eu continuo Continuo a minha Saga aqui Tentando tomar esse ducado E aí A gente vê o que vira E é isso aí Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no gostei Mas se gostaram Mais ainda Deixam os favoritos E também Se inscreva no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo E até a próxima Falou E aí